Pessoal, no vídeo de hoje temos aqui uma análise completa e review do M7 Smartwatch, mais um Smartwatch Série 7 que pode surpreender você aí com alguns features bem interessantes. Então, bora para o vídeo e ver tudo que esse modelo pode trazer aqui para vocês. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Ed. E estou aqui hoje para fazer a análise e review do M7 Smartwatch, depois de alguns dias de uso. Já tem um vídeo aqui, que é o unboxing, uma análise de primeiras impressões dele, onde eu falo como ele vem. Mas vou mostrar de novo aqui, é nessa caixinha que eu achei bem bonita para quem quer importar ou dar de presente. É uma caixa bem estilosa e bem bonita mesmo. Temos aqui também um manualzinho em inglês e chinês. E para mostrar aqui para vocês, ele vem com carregamento por indução, que todo mundo gosta, que é bem bacana. Falando sobre o Smart em si. Olha, eu gostei bastante da construção dele. Eu ouvi até alguns canais aí falando que a construção dele não é muito boa. Pelo contrário, pelo menos nessa remessa aqui. Porque sim, às vezes o pessoal lança aí um produto e quem pega nas primeiras remessas, às vezes o produto não está muito acertado. Depois eles vão corrigindo alguns erros. Mas esse produto que eu recebi em específico aqui, eu gostei demais da construção. Ele não tem aquele preto escuro, ele é aquele... Não chega a ser o cinto espacial, mas é uma cor mais bronze, alguma coisa do tipo. Que é muito bonito, muito bonito. Eu achei totalmente bem acabado. Curvatura 2.5D. O botãozinho aqui, aliás, o buraquinho do microfone bem posicionado entre os botões. Muito bem acabado. O botão coroa que interage é bem proporcional à caixa. O botão barra também. Está aqui, mesmo que ele fique um pouquinho saltado, mas não é nada assim que você vê que é um erro de acabamento. É um estilo dele mesmo. Gostei. A saída aqui já no estilo série 7, aquela saída única aqui. Muito legal. Aqui embaixo não temos aí nenhum pininho, porque ele é carregamento por indução. Mas também muito bem acabado aqui para vocês verem a parte de trás do relógio. A tela dele é de 1.75, que a curvatura 2.5D para proteger a tela. Gostei. Falando aqui sobre... Ah, só um detalhe que eu não gostei. A pulseira. Apesar dela não ser desconfortável, eu achei que poderia ser um pouquinho mais macia, mas ela entrou muito apertada aqui. Eu, ao colocar, já dei um... Eu já trinquei, não sei se vocês veem aqui. Eu já quebrei a pulseira aqui, tentando colocar ela de tão apertada que ela foi para colocar aqui na calha. Isso eu já não gostei. Então, se você for comprar, conselho aí para vocês, é já pegar uma pulseira extra aí, né? Para não ter problema. Que eu também usei ele com a minha pulseira de teste. Essa pulseira aqui, ó, entrou e saiu de boa, tranquilamente. Mas essa que veio nele, eu tive esse problema aqui. Mas enfim, né? Vamos lá, então. Em relação às telas, ele traz aí para vocês... Já tem um feature aqui que eu gostei, que é um diferencial desse smartwatch. Ele vai trazer aqui para vocês 16 possibilidades de tela. Geralmente fica 15 telas aqui. Aí você pode colocar mais uma, personalizar com mais uma tela. Essa aqui, ó, por exemplo, foi uma tela que eu baixei do aplicativo. Ele trabalha com o aplicativo Matsweer. É um aplicativo que eu não conhecia, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Esse aplicativinho aqui, ó, Matsweer. Não conhecia esse app. Achei ele, bem, não muito interessante. Mas traz as principais funções que você precisa ir para o dia a dia. Mas vamos lá. Essa tela aqui, eu já peguei desse aplicativo. Que ele tem várias telas para você personalizar. E detalhe, ele ainda traz a opção de você personalizar uma outra tela como essa daqui, ó. Essa aqui foi uma imagem que eu coloquei aqui no meu celular. Do sketch. Eu gosto desse bichinho aqui da era do gelo. Então, é a primeira vez que eu vejo um smartwatch aí que permite que você personalize dois tipos de tela no smart. Então, eu personalizei essa e também essa daqui. Duas telas. No total, ficam 16. Ele tem várias outras opções aqui. Você girando o botão coroa, você vai trocando. Essa aqui também é bem bacana. E várias outras modelos de tela aí, bem legais aqui para vocês. São telas diferenciadas. As fontes são pequenas. Essa aqui colorida, que o pessoal gosta, no estilo do série 7, tá? Mas, eu gostei dessa opção aí de você poder personalizar duas telas ao mesmo tempo no smartwatch. Bem, vamos falar em relações aos atalhos que ele traz aí. Já informando que uma coisa curiosa é que ele traz um sistema muito misturado entre o que a gente conhece da linha HW, que trabalha com os aplicativos WordFit, FitCloud e tal, e que também misturado com aquele antigo linha Ivo, que os Ivos antigos, até a Ivo 12 Pro, por aí, trazia. Ou até mesmo o Ivo 13 e o W56. Então, esse sistema aqui é uma mistura desses dois sistemas, mais ou menos. Tem coisas de um, tem coisas do outro, para vocês entenderem. Arrastando aqui de cima para baixo, diferentemente do que a gente já está acostumado, a gente tem aqui um ícone de jogos, né? Eu mostrei isso aqui nas primeiras impressões. E detalhe, eu sempre achei essa questão dos jogos aqui uma bobagem, tá? Nunca gostei dessa questão dos jogos aqui em celulares. Em smartwatch. Mas, sinceramente, esses joguinhos aqui eu gostei. Achei bem interessante, ó. O jogo do carrinho, do pássaro aqui, aquele jogo de lógica, do aviãozinho aqui de tiro. Eu achei assim que dá para você se distrair uma horinha aí. Lógico que isso vai consumir mais bateria, mas eu achei que são jogos não tão infantis assim, que dá para você se distrair um pouquinho. Se você não tiver nada para fazer, estiver esperando um Uber, por exemplo, ou fazendo uma curta viagem de algum lugar para o outro aí de Uber, também, como estou colocando aí, você pode passar um tempinho aí. Legal, bacana, gostei. Bem, arrastando da esquerda para a direita aqui, a gente já tem aquele sistema parecido com o do aplicativo AirFit, tal. Então, onde você tem os últimos atalhos dos aplicativos acionados, ó, como eu cliquei nos jogos, aparecem os últimos aqui acionados, também aqui com a previsão do tempo e a data, o que é bem bacana. E arrastando de baixo para cima, a gente tem o centro de controle dele. Aqui para você ligar o Bluetooth para fazer e receber ligações, então, quando você quer fazer e receber ligações, você tem que ligar esse Bluetooth e conectar ele direto, tá? Além da conexão que você faz pelo aplicativo, aí você conecta ele direto no Bluetooth do celular. Temos também a lanterna, aqui a questão do brilho, você tem aqui dois tipos de controle. Tanto o nível de brilho, que é muito bom, se ele está no 2 e está com brilho legal, e você pode colocar aqui o tempo de tela. A gente tem aqui desde poucos segundos até 60 segundos, 1 minuto de tela ligada. Sistema de pagamento Alipay, que não está disponível aqui no Brasil, mas um detalhe que ele tem interessante, que ele traz um sistema de pagamento via QR Code, que eu creio que você pode colocar até PicPay para estar recebendo dinheiro aí, para estar fazendo pagamento. Eu achei bem legal. Aqui, a questão dos menus. Ele tem aqui cinco estilos de menus diferentes, né? Então, é legal. Depois eu vou mostrar cada um para vocês aqui. Achei bacana. Uma coisa que eu não gostei é que ele não tem interatividade. Por exemplo, quando vocês veem o atalho de menus ali, é aqui embaixo. Eu já confundi, porque geralmente a gente puxa de cima. É aqui embaixo. Ele não tem aquela facilidade de você clicar aqui e acessar, dando dois cliques, mudando o menu por aqui. Então, você clica no botão coroa, você já acessa o menu. Você clica no botão de baixo aqui, ele desliga e acende a tela. Então, isso aqui é um botão Home, para desligar, acender a tela e voltar para Home, e o acesso ao menu aqui. Já que eu estou nesse menu aqui, que é um menu diferenciado só para esse smartwatch, esse aqui é o último ícone do menu lá. Então, eu vou mostrar para vocês como ele funciona. Você vai girando aqui, ele vai trocando os ícones. Esses aqui de data, de tempo, ficam fixos. Aqui vai aparecer, como ele desconectou agora, fica aparecendo a temperatura de hoje aqui. Temos aqui atalho rápido para a calculadora, configurações, ligação e contatos. Vou aproveitar aqui para mostrar as configurações que ele traz aqui para vocês. Configurações. Modo não perturbe. Isso é muito parecido com a linha Ivo que a gente tinha. Perfis aqui, também relacionado à ligação, vibrar, toque. O controle de brilho novamente aqui. A parte de linguagem, o botão coroa interage. A parte de linguagem, para você colocar a senha. Aqui, barra lateral, que você pode estar acionando ou não o interruptor lateral lá. Você pode desacionar aquele interruptor. Restauramento de fábrica. E sobre o smartwatch. Então, essas são as configurações dele. Vou mostrar agora a questão dos menus. Ah, antes, vamos voltar aqui na barra principal. Arrastando para o lado, você também acessa o menu, além de clicar aqui. Ok? Então, você não tem aqueles atalhos de batimento e widgets que a gente costuma ter na linha HW. É o mesmo acesso ao menu que a gente tem aqui. Vamos mostrar os outros estilos que a gente tem aqui para vocês. Já me enganei de novo. Acostumado a arrastar de cima para baixo. Vamos lá. Hálito do bebê aqui, que geralmente é o menu colmeia. Um menu bem fluidinho. Uns ícones grandes, são ícones bonitos. Mas, bem bacana aqui. Gostei do menu colmeia. Voltando aqui. O próximo. Six Space. Esse menu aqui, é aquele menu antigo que a gente vinha desde o HW16, HW22. É um menu diferenciado. Eu sempre gostei desse menu. Acho ele muito bonito. É bem bacana. Eu gosto dele. Acho legal. Vamos acessar ele de novo aqui. Temos o estilo de bloco. Eu vou pular o lista, porque o lista é bem básico. Depois eu vou estar mostrando cada ícone no lista para vocês. Então, vou mostrar agora o estilo de bloco, que é um estilo diferenciado desse modelo. Vamos lá. Acessar aqui. Opa. Dá para confundir qual o botão que a gente acessa aqui. Então, tem esse menu diferenciado. Eu achei bonito, mas não muito funcional. Não é muito prático. É meio confuso e tal. Mas, é um menu bonito. Achei legal, sim. Achei um menu até bonito para ser utilizado. Voltando aqui. Arrastando. A gente vai ter aquele último menu aqui. Esse New WAP. É aquele que é um menu exclusivo desse aqui, que foi o primeiro que eu mostrei. E vou mostrar agora o menu lista, que é onde a gente pode ver cada função desse smartwatch de uma maneira mais direta. Então, vamos começar aqui. Ele é um menu que ele começa. Você não vai rolar direto. Ele vai do começo ao fim com todas as funções. Como ele tem muitas, muitas, muitas funções. Então, ele vai ter um menu aqui direto, que ele não vai ser infinito. Ele começa e termina lá em cima. Então, vamos começar aqui falando primeiramente da discagem. Então, ele tem função aqui. Está conectado aqui. Você vai conseguir fazer e receber ligações. Vai conseguir também sincronizar os seus contatos. Precisa estar conectado. A parte de chamadas aqui. A parte de mensagens. Bem interessante. Então, o que eu ia falar sobre isso? Mensagens. Ele notifica. WhatsApp, Instagram. É legal. Messenger, ele notifica muito bem. Mas o que eu senti muita falta? O atalho rápido de mensagens. Então, se você estiver aqui no menu lista. Ok. Você tem que acessou o menu. O quarto ícone aqui é a mensagem. Então, essa é a maneira mais fácil de acessar o ícone de mensagem. Estando no menu lista, que você puxa, ele já fica como o quarto item aqui. Mas eu gosto sempre quando tem aquele atalho direto de mensagem. Ou arrastando do lado, de cima para baixo, você já cai nas mensagens. Acho que é muito mais prático. Mas ele funciona bem. Ele mistura aqui um pouquinho dos ícones daquele antigo sistema. Mostra só o nome do aplicativo. Não traz o ícone do aplicativo aqui. Misturando o sistema que a gente conhece da linha HW e tal. Do W37 e do W27 com o sistema antigo da Evo. É isso que eu falo para você que é um sistema meio misturado. Mas funciona bem. É bem funcionar essa questão das mensagens. Voltando aqui, a gente vai ter aqui a parte de esporte. Testei a parte de caminhada. Tem a parte de esporte. Tem um registro aqui dos últimos exercícios feitos. No caso de caminhada. Ele vai ter aqui, você puxando aqui. Puxando aqui. Ele vai ter caminhada, ciclismo, corrida. Mas gente, esse é um relógio social. Não é nada para você ficar confiando muito nesse tipo de monitoramento desportivo. Porque ele realmente, os batimentos, oscilam um pouquinho, mas tudo abaixo de 100. Não é nada muito confiável. Realmente, se você quer um smart para fazer exercício, esse não é o smart para você. É muito referencial. Não dá para confiar mesmo. Temos medidor de passos aqui. Um resumo de quantos passos você deu. Quantas calorias você queimou. Como eu estava usando ele. Monitoramento de sono. Eu achei interessante. Eu passei para o aplicativo. Ele deu sono REM, sono leve e sono profundo. Aqui, ó, total de hora. Primeiro aqui é o sono leve. Sono normal seria. E esse rosinha aqui é o sono REM. Eu achei interessante. Só não sei se é muito confiável. O tempo total até que foi mais ou menos. Mas, sei lá, não achei tão confiável assim. Mas é bonitinho a apresentação dele. Aqui, monitoramento de sedentarismo. Você pode estar colocando aqui para ele estar te avisando, né? Você fica muito tempo sentado aí para ele te avisar para você levantar. Batimento cardíaco, pressão, oxigênio do sangue e também mede temperatura. Não confiei muito também nos sensores dele. Achei que ele marcou um pouquinho desregulado. Às vezes ele marcou alto demais. Às vezes ele marcou normal. Eu testei ele aqui junto com o TicWatch, né? Que é um relógio bem mais preciso que ele. Então, às vezes ele foi normal, né? Preciso, assim. Não preciso, mas marcou de uma maneira normal. E às vezes ele marcou alto demais. Então, não achei muito confiável, não. Controle de câmera a gente também tem aqui. Vamos ter controle de música com aumento e diminuição de volume. Isso é bem legal. Além de você passar as músicas, você pode aumentar e diminuir o volume. Só que como ele não está conectado, ele não vai entrar. Você precisa estar conectado pelas duas conexões. Não só no aplicativo, mas também direto no celular. Para encontrar o celular, a parte de clima, ele mostra só o dia de hoje, tá? Não mostra aí vários dias da semana. Aqui você também pode estar colocando aqui, ó. Para ele lembrar você de estar tomando água. Tem a parte de cronômetro. Tem calculadora e calendário. Calendário aqui, ele traz aquele antigo sistema da linha Ivo. Mais uma mistura, esses dois sistemas. Mas é o que eu gosto muito e acho que sempre falta nos aplicativos. Nos smartwatches ultimamente, não traz essa função de calendário. Que é algo que eu acho muito legal. Traz aquelas funções de respiração e deixa o calendário de fora. Alarme aqui, você pode estar definindo um alarme. As definições, aquelas configurações que eu mostrei para você. Novamente, a parte de estilo, né? Que é os estilos de menus. Sobre, brilho, QR Code, redefinir. Temos aqui Siri, né? Que você pode estar usando tanto Android como no auxiliar também. Do Google para estar aí pedindo aí uma informação, para fazer uma ligação. Temos exercício de respiração. A temperatura que eu falei para vocês. Lanterna. Esse tela ligada aqui e esses outros aqui, 24-8, são jogos, tá gente? Passando só o nome dos jogos que ele tem. E aí, entramos em uma função bem interessante. Recebendo QR Code. Aqui você pode, tem sistemas como Alipay. Temos do PayPal. Temos outros, onde você pode colocar outros aplicativos. Onde você coloca um QR Code de recebimento. Então, se a pessoa for fazer um pagamento para você. Se você vende alguma coisa, você pode vincular um QR Code para receber dinheiro. A pessoa escaneia ali e você recebe o pagamento. Isso eu achei bem interessante. Eu não consegui chegar a testar com algum aplicativo. Mas eu achei que é uma possibilidade de você estar podendo passar fácil aí o seu QR Code para receber dinheiro. Eu achei isso muito interessante. Voltando lá embaixo de novo. Somente aqui o pagamento já direto via IP que a gente não tem funcionando aqui no país. Então, é isso. Nossa, ele traz bastante coisa, né gente? Muita coisa legal. Sendo as partes mais interessantes que eu achei. Essa questão dos jogos. A questão do pagamento via QR Code. Eu achei muito legal. O fato dele ter vários estilos de menus também. Eu achei muito legal, muito bacana. Carregamento por indução. Então, eu acho que se o preço dele estiver legal. É um dispositivo. Gostei do acabamento muito também. Gostei muito do acabamento dele. É um relógio que, sim, eu acho que ele vale a pena sim. Mas, se ele estiver com preço bem bacana. Pelo aplicativo, eu não curti muito esse sistema meio misturado dele. Tem coisas que são legais, tem coisas que não são. Mas, também, não descarto ele como um smartwatch ruim. Eu achei um smartwatch interessante, sim. Que não vou descartar, principalmente, se ele estiver com preço legal. Então, é isso, gente. Se você concorda, se você discorda, se você gostou. Deixe aí nos comentários. Se tiver alguma dúvida, também deixe aí. Que eu respondo para vocês, beleza? Já deixe o meu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho